Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos! Meu nome é Eduardo Brasil, eu sou músico formado e contrabaixista profissional há mais de 20 anos. Esta é a primeira de uma série de três aulas falando sobre a linguagem rítmica de um dos contrabaixistas mais influentes da música brasileira, Luizão Maia. Eu transcrevi e analisei muitas músicas que o Luizão gravou e nessas análises eu percebi que alguns dos padrões rítmicos eram recorrentes nas levadas do Luizão. Então eu vou apontar algum desses padrões e sugerir exercícios que possibilitem o desenvolvimento da sua técnica e a linguagem do samba inspirado nesse mestre do contrabaixo. Além disso, eu vou tocar alguns trechos outros dessas transcrições. Esta aula foi montada pensando no músico já iniciado ao contrabaixo e ainda assim ela pode auxiliar músicos iniciantes também e músicos avançados que queiram se aprofundar na sua a sua linguagem rítmica inspirada nesse grande mestre do contrabaixo. Eu gostaria de agradecer o PROAC 2021 por possibilitar que eu pudesse fazer essa aula. Luiz Oliveira da Costa Maia, mais conhecido como Luizão Maia, foi um músico contrabaixista compositor brasileiro apontado por muitos como o pai do contrabaixo elétrico no samba. Um músico que influenciou praticamente todos os baixistas que estudam e tocam samba. O Luizão Maia nasceu no Rio de Janeiro e começou tocando violão. Depois veio contrabaixo e desde muito novo ele já atuava como músico profissional. Um dos trabalhos que deram destaque à carreira dele foi tocando contrabaixo no grupo que acompanhava a cantora Elis Regina, no qual o Luizão Maia passou cerca de 14 anos trabalhando nesse grupo. Em uma busca rápida na internet, por exemplo no site Discos do Brasil, é possível encontrar mais de 650 gravações distribuídas em quase 200 álbuns feitas por Luizão Maia. Nessas gravações, Luizão acompanhou os mais diversos artistas da música brasileira. Alguns como Tom Jobim, Djavan, Chico Buarque, Maria Bethânia, Gal Costa, Ivan Lins, Nara Leão, Raul Seixas, Caetano Veloso, Clara Nunes, João Bosco, Sivuca e a lista vai embora. Além de artistas internacionais também, com quem o Luizão tocou. A linguagem rítmica do samba. Antes de entrarmos propriamente nas análises das levadas do Luizão, eu gostaria de contextualizar alguns elementos do samba e apontar alguns caminhos na adaptação rítmica do samba para o contrabaixo. Então o samba pode ser compreendido como uma manifestação cultural afro-brasileira, intimamente ligada a tradições festivas e a dança. Além disso, o samba resulta de diversas influências culturais, principalmente vindas do continente africano e do continente europeu. Um elemento de grande importância para entendermos as levadas do Luizão é entendermos de onde vem a rítmica que ele utiliza nessas linhas, nessas suas levadas. E essa rítmica vem da adaptação das levadas dos instrumentos de percussão, principalmente surdos e instrumentos graves do samba. Então podemos dizer que para se tocar samba é importante entender a rítmica principalmente dos surdos, das escolas de samba, das gravações de samba e aí que a gente vai contextualizar agora essa rítmica. O samba é basicamente um ritmo binário, ou seja, dois tempos tempos por compasso. Um, aqui dois. Um, aqui dois. E o padrão de subdivisões desses tempos é baseado em semicolcheias. Semicolcheias são uma divisão que a gente divide em quatro tempos cada parte aqui. E vale ressaltar que a acentuação do samba é no segundo tempo, acentuação grave. E é essa acentuação que vai guiar a nossa levada. A maioria das escolas de samba tem três surdos na sua bateria. São eles, o surdo de primeira, o surdo de segunda e o surdo de terceira. O surdo de primeira, ou surdo de marcação, é o mais grave de todos e toca o acento no segundo tempo. E o surdo de primeira recebe essa denominação por ser responsável pela marcação e o apoio do compasso, não por tocar no primeiro tempo. Então, o surdo tá aqui ó. Um, dois. O surdo de segunda, ou surdo de resposta, é um pouco menos grave do que o surdo de primeira. E como o nome diz, ele toca respondendo o surdo de primeira. Ou seja, o surdo de segunda toca no primeiro tempo. Um, dois. E aí tem o surdo de terceira, que também é chamado de centrador ou surdo de corte. Esse é o surdo menos grave dos três surdos. Ele toca junto com o surdo de marcação e executa algumas variações rítmicas. E essas variações que dão o swing no samba. Ajudam a dar, né? O swing é tudo. Vem de todos os instrumentos. E muitas dessas variações desses surdos são encontradas nas levadas do Luizão Maia. Essas rítmicas feitas pelo surdo. Você pode aprofundar a sua pesquisa ouvindo escolas de samba, ouvindo gravações de sambas antigos e tudo mais, entendendo essa linguagem do surdo e adaptando aqui pro contrabaixo. E tanto o surdo de primeira quanto o surdo de segunda, eles tocam basicamente uma nota por tempo. A primeira nota é um pouco mais curta e menos grave, como eu falei. E a segunda nota, que é acentuada, ela é mais grave e vai durar um pouco mais. E essa característica é importante pra exemplificar aqui no contrabaixo. Então eu vou ligar um metrônomo e vou dar um exemplo na adaptação aqui pro contrabaixo. Eu vou ligar o metrônomo. Um, dois, um, dois. O surdo de primeira toca só no segundo tempo. Então vai ser um, dois, um. O surdo de segunda toca no primeiro tempo. Ele é um pouquinho menos grave. e vou tentar imitar. E além disso, o som é mais curto também. Então fica... No contrabaixo, essa levada vai ficar... E aí vale ressaltar uma coisa. Muitas das levadas usam a quinta... A quinta do acorde. Essa quinta, aqui no contrabaixo, eu vou usar ela no grave. Também pode... É comum ser usado no agudo. Eu vou usar no grave justamente pra representar o surdo de segunda. Então, vou ligar o metrônomo de novo. Um, dois, um, e dois, e... Essa é basicamente uma adaptação do surdo de primeira e o surdo de segunda pro contrabaixo. Uma das rítmicas mais comuns de se encontrar nas conduções de samba ao contrabaixo, e também nas conduções de luizão, claro, é uma colcheia pontuada e semi-colcheia. Eu vou exemplificar aqui já já. Mas além disso, as variações presentes no surdo de terceira servem como base pra praticarmos as variações rítmicas nas levadas. Bom, então eu vou exemplificar o que eu chamei de colcheia pontuada e semi-colcheia. E essa vai ser, basicamente, a nossa levada padrão do samba aqui no contrabaixo. Vou soltar o metrônomo. Um, dois... Ok? Aqui no contrabaixo ela vai ficar assim... Porém, como nós temos dois tempos, tempos eu vou fazer esse padrão rítmico nos dois tempos. Então vai ficar... Bom, você vê que a primeira nota eu deixo ela mais sequinha, apesar de ter a semi-colcheia, a primeira nota eu deixo ela um pouco mais curta, a segunda mais longa, um pouquinho mais acentuada... E agora eu vou usar a quinta também, aqui no grave, pra exemplificar essa rítmica. Essa é uma das rítmicas conhecida como padrão do samba aqui no contrabaixo. Nas próximas aulas, e daqui pra frente, nós vamos começar a entrar em algumas variações e vamos apontar elas, por exemplo, nos surdos e tudo mais. Então, para a estruturação dos exercícios dessa aula, eu vou tocar trechos de transcrições das músicas Águas de Março e Só Tinha de Ser Com Você. E também vou apontar alguns elementos que acabamos de ver aqui, sobre os surdos. E isso auxilia a gente a entender e analisar as levadas criadas por Luizão. E ressaltando que o que foi dito há pouco é uma característica das articulações dos surdos. Bom, eu vou dar uma mesclada agora, na colcheia pontuada e semi-colcheia, com a semínima na levada aqui dos surdos. Então vamos lá, soltando o letrônomo... Um, dois, um e dois e... Esse é um tipo de adaptação, e que nós vamos ver já já, num trecho de transcrição do Luizão. Então agora eu vou tocar um trecho da música Só Tinha de Ser Com Você, o trecho inicial dessa música, e vamos perceber que o Luizão já começa tocando só semínima, né? É um samba lento, um samba canção, enfim, como queiram chamar, mas ele começa tocando semínima e aí ele entra na articulação que eu chamei aqui nessa aula de padrão do samba, que é a colcheia pontuada e a semi-colcheia. Então vamos lá! Música Bom, então nesse trecho aí da música Só Tinha de Ser Com Você, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu aqui. Então o Luizão entra primeiro acorde em Fá Maior, eu vou deixar tudo na descrição do link, né? A partitura com tablatura, harmonia, e aí fica mais fácil para vocês acompanharem também. Mas eu vou dar uma explicadinha aqui. Antes eu quero fazer um adendo aqui, porque o Luizão tem alguns momentos que ele não toca a primeira nota seca, né? Dessa forma, às vezes ele deixa as duas notas mais longas. E aí isso é muito interessante porque ele cria sensações diferentes para partes diferentes da música, ok? Mas de forma geral, na grande parte das levadas da música dele, ele deixa a nota mais seca no primeiro tempo, né? Mais curtinha e a segunda deixa soando. Então ele começa com um acorde de Fá Maior e justamente bem aqui, espero que dê para ver aí, ele toca duas semínimas nesse primeiro tempo, nesse primeiro compasso. E aí vai para o acorde de Dó Maior, também tocando duas semínimas, vai para o Fá, volta para o acorde de Fá. E aqui, no primeiro tempo, ele toca uma semínima, ou seja, assim como o surdo de primeira e segunda, né? Primeira, segunda, quer dizer, o contrário, né? O surdo de segunda toca no primeiro tempo e o surdo de primeira toca no segundo tempo. Então... Aí aqui ele já começa a colocar a rítmica padrão do samba. Nesse momento, ele usa a quinta como se fosse uma chamadinha para voltar na fundamental. Ele está em Dó, então aqui é um acorde de Dó menor. E depois vai para o Fá, Fá 7. Então... Aqui tem um Si meio diminuto, ele também usa... Essa é a mesma ideia, ele só passa pela quinta, ele não apoia ela. Uma coisa interessante nas levadas, nas linhas do Luizão, é que ele vai criando uma dinâmica crescente junto com a música. A música vai crescendo, ele vai crescendo e colocando mais informações. Nesse primeiro momento que a música começa bem tranquila, ele também começa bem tranquilo, com pouca nota, só apoiando aqui a harmonia. E isso é uma coisa muito legal nas levadas do Luizão. Então, vou fazer esse trecho de novo. Vou colocar esse metrônomo aqui e vou tocar o trecho de novo junto com ele. 1, 2, 1, 3, 2, 1... Tá legal? e aí a gente consegue perceber algumas rítmicas e tem outras coisas que aconteceram aqui que eu vou falar um pouquinho mais pra frente bom, agora eu vou tocar um trechinho de Águas de Março um trecho inicial da gravação do álbum Elis e Tom e uma coisa que vale ressaltar aqui que o Luizão usa oitavas além da rítmica que ele está fazendo do surdo tanto semínima quanto aquela rítmica padrão que é colcheia pontuada e semicolcheia ele usa essas oitavas dentro da harmonia e isso é interessante porque dá um movimento pra linha um movimento melódico e ele não precisa, não destaca nem quinta nem nada em alguns momentos então ele cria essa variação aí então no Águas de Março você viu que além da quinta ele também usa a oitava e vai criando esse movimento e nessa música você vê que ele fica muito tempo na fundamental ele começa aqui tocando Sol que é um Sol menor Mi bemol com baixo em Sol bemol e vai descendo aqui então ele vem até o Mi bemol tocando Sol fundamental sem usar quinta sem usar oitava depois ele faz uma mudança pra ir pra essa oitava grave aqui ele faz uma nota morta que vamos ver um pouquinho mais pra frente e aqui ele também ele usa a quinta como uma passagem pra tocar a oitava aguda por exemplo então ele vai criando essas conexões entre os acordes e isso é muito legal o Luizão faz isso com maestria bom, assim chegamos ao final dessa primeira aula e eu gostaria de agradecer a sua audiência aqui sintam-se à vontade pra perguntar pode escrever aí eu vou responder na medida do possível comentar, escrever, enfim e além disso eu gostaria de convidar pra se inscrever tanto no canal quanto nas minhas redes sociais e a gente vai trocando essa ideia e vou deixar todas as informações e PDFs, enfim tudo aqui na descrição do vídeo então agradeço ao PROAC 2021 que me proporcionou a fazer esse vídeo agradeço também meu amigo Lucas Bonetti que me deu uma grande força me incentivou a gravar essa aula e é isso a gente se fala um abraço até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto